Salve, salve galera do YouTube, bem-vindos ao canal de Unibus Games, bora aqui então para a segunda parte da gameplay do dia, beleza? Eu estou dividindo o vídeo, né, porque faz aí muito longo, né, com mais de 20 minutos, até mais de 15 minutos, né, tem gente que não está, não assiste, não está curtindo muito, está pedindo para diminuir o tempo. Então vamos aí no máximo 15 minutos, né, de 10 a 15 minutos aí de vídeo, beleza? Vamos aqui então fazer os ataques agora na arena, e a gente vê depois se tem algo mais para fazer, finalizar, né, as missões diárias. Essa vitória aqui deu uma garadinha ali, mas, ah, fechou, agora foi. Ah tá, e tá, ó, se você tiver o autobatter aqui. Beleza, bora aqui no próximo, sempre procurando aqui o pessoal com o rank acima do meu ali, né, com um poder mais baixo também. Pessoal, geral com o Optimus Pro, hein. Só não tem o Optimus Pro no time aí, quem tem outros heróis mais fortes, ou estaria assando dinheiro no jogo, né, que na maioria que está jogando free aí, está tranquilo no time, não tem como, né, deixar o herói UR fora do time. Com exceção ali, com exceção ali do, do Halo Sprite, né, eu usaria todos, principalmente no começo do jogo, qualquer UR que eu pegasse aqui, sem ser o Halo Sprite eu usaria. Alguns eu usaria por mais tempo, outros não, né, o Halo Sprite esse aqui, ó, esse Moambiro ali, ó, que tem a habilidade de reviver. Acho ruim demais, né, essa habilidade dele aí, acho que não vai dar a pena colocar ele no time só pra isso não. Então, na minha opinião, né, agora se vocês quiserem usar, aí o jogo é de vocês. Bora pro quinto ataque, quarto ataque na verdade, né, aqui também vai ser tranquilo. E vamos entrar aqui com o Auto Battle. Olha, o Tony Tony perdendo vida ali, ó, eu vou usar a habilidade dele aqui pra dar uma paralisada ali nos heróis inimigos que estiverem próximos. Show de bola. Continuou perdendo vida, hein. Aí, matei ali o, o Magneto dele, né, aí tirou o risco de eles usar a habilidade de destruir meu comando, né. Beleza, eu vou te matar aqui, então. Mais um time aí com o Optimus Bro. O nome dele é Optimus Bro, tá. É Optimus Bro, não é Optimus Bro mesmo, B.R.O. É o Optimus Bro, dê. Aí, fechou aqui, hein. Aí, ó, mais cinco vitórias na arena. Suave, suave. Já tô aí com 20 vitórias. Hoje é quinta-feira, né, então você tem que ter aí 20 vitórias também, hein. Vamos lá, vamos lá, hein. Beleza, vamos aqui então. Deixa eu dar uma olhada aqui nas missões diárias. Vamos fazer aqui esse outro ataque do Tenha Raid aqui, ó. Tinha feito um ali, bora fazer o segundo. Tentar matar essas feras aqui embaixo, hein. Tentar fazer os mercenários e ficar tudo junto. E os heróis também. E aí, a gente divide aqui, né. Cada hora mata uma feira. Se ele separar ali, fica ruim. E aí, isso tá geral andando junto. Como planejado. Não, divide não, divide não, divide não. Deu uma dividida ali agora. Mas tá suave, tá suave. Acho que dá pra gente matar essa ali também. Se matar ao menos mais essa aqui, fica de boa. Aí depois alguém termina aí de concluir o nível. Acho que dá pra matar essa aqui também, hein. Ainda vai dar pra fazer um dano ali no... No boss aqui, ó. Na torre principal, hein. Quer ver? Se matar esse aqui, o meu magneto vai aqui em cima. Vai dar mesmo, hein. Essa aqui é de quantas caudas? Seis caudas. Fechou. Aí, ó. Põe nela aqui. Finalizando essa aqui, a gente já vai colar lá na torre principal, ó. Certinho, certinho. E aqui já vai vir todos, né. Com exceção desses que morreram aqui embaixo. Todos assim, eu falo os mercenários, né. Vem junto. Ah, beleza. Agora... Deixa o Tony Tony na forma pequena, né. Pra ter habilidade... Pra aproveitar a habilidade de Deus. Pra encher a vida dele. Quando ele estiver morrendo. No mais, só acompanha o ataque, né. Aí, ó. Dá de volta ao batalho agora. Pra o Tony Tony ficar na forma pequena. Show de bola. Show de bola. Ó, acho que vai dar pra destruir essa torre aqui também, hein. A gente me pegou em cheio ali. Ó, pelo visto vai morrer o Optimus Pro primeiro. Aí, eu não sei qual que é o próximo herói que ela vai focar, né. O bom é que ela só atira em um herói por vez, né. Ó, deu pra finalizar ela aqui, hein. Quem diria. Show de bola. Vamos fechar o restante das missões diárias aqui, então. Ataques no raid. Vamos aumentar o level de algum herói aqui. Que ele já completa uma missão ali também. Achei que ia dar pra colocar no máximo que não deu. Ah, não. Deu pra aumentar um level. Beleza. Compartilhar o jogo. Já vamos aqui, então. Ganhar 100 gemosas. Sacanagem, né. Pode tirar logo o baúzinho que dava moeda de ouro. Tinha a chance, né, mano. De pegar moeda de ouro, né. Tinha a chance. Agora, Se for juntar, Se for juntar recursos, né. Gemas pra fazer Charlie and Summon. Vai ser só gemas mesmo. Vai ter mais moeda de ouro. A não ser que eles disponibilizem o GIFT COD, né. Fazer aqui o Goal de Summon também. O Robong já deu pra fazer os dois, né. Vamos ver aqui agora. Quase fechando as missões diárias. Aí já fechou os cinco baulos em cima, mas ainda tem duas missões diárias pra fazer. Tá vendo? Eu recomendo completar todas, né. Eu ainda tenho aqui o... A campanha do herói. Eu vou fazer a campanha do herói aqui. E já termino esse vídeo. Vamos ver. Se der tempo, eu faço o Atax no Raid. Se não, eu termino aqui mesmo. Vamos ver que nível que eu vou conseguir chegar aqui. Aqui é aquele esquema, né. O máximo que der pra avançar hoje. Show de bola. Reseta. Aí a chance de hoje, se eu deixar pra amanhã. E assim vai, né. Ó, já veio um pouquinho de Unipode ali, hein. Bom demais. A única desvantagem de fazer aqui na Difícil, né. Essa campanha no Difícil, é que o seu time não entra com a rage que sobrou do último ataque, né. No fácil, já entra com a rage que sobrou. Então você já tem a possibilidade de já entrar o ataque usando a habilidade do Magneto. Aqui não. Se o herói não tiver combinação de cristal. Pra já ganhar a rage ali. Se eu tiver algum herói pra acelerar a rage. Não tem como não. Se não tiver combinação de cristal. Pra acelerar a rage. Se eu não me engano. O Venom de suporte também dá uma aceleradinha, viu. Qualquer coisa aí, vocês podem dar uma olhada aí. Deixar o Venom de suporte, né. Dá uma leve acelerada aí na rage. Pode ajudar, né. Em certos momentos. Beleza, beleza. Até então tá indo suave aqui, hein. Agora vem um time mais difícil aqui. Tem o... Deadpool ali. Ixi, já matou o Itch. Foi triste. Tomara que eu não perca dois heróis aqui, mano. Se perder só um herói, tá suave. É, vai ter jeito, mano. É o... O bichinho aqui tá roubado, hein. Ele é de boa. Tá roubado. Bom que morreu. O ladrãozinho. Ih, olha o rolo e o sprite ali, ó. Se der tempo, eu revive ele. Mata. Eu tenho que fortalecer mais o Tony Tony. Só o Tony Tony... Quando ele tá com o level mais alto nessa fase aqui... O bichinho amassa. Sem conversa mesmo, ele amassa essas fases aqui, ó. É, o pior, o Venom aqui... Três heróis, hein. Um ataque só. Geralmente eu chego até aqui mesmo, né. Até os cinco. Beirando seis aí. Vamos lá. Já vou dar preferência aqui pra habilidade do Magneto. Possivelmente eu uso a do Tony Tony. Não, vamos... Vamos esperar. Vamos usar o Tony Tony pra ele ficar na forma pequena. Que aí eu enchar a vida dele. Ah, não mudou pra forma pequena. Esperei à toa. Tava na esperança que ele ia mudar pra forma pequena ali. Há tempo. Alguém deu nele um... Deixou ele em estático ali. Ele perdeu o tempo de transformar. Já era. Pô, vocês vão ver. Deixa eu dar uma melhorada nele. Que vocês vão ver se ele não... Não esmaga esses heróis aqui, hein. Parece que eu tô comprando bastante fragmentos dele na loja, né. Não. Comprando não. Tô pegando os fragmentos dele nas campanhas. Logo logo que vocês vão ver. O bichinho vai estar animal aqui. O problema também é arrumar... O chip de experiência, né. Adianta só... Sai e coloca nível de estrela. Sem ter ativo de chip de experiência pra aumentar o level, né. Aqui eu só compro esse Legend, ó. Vamos dar nele uma melhorada. Eu poderia ter melhorado ele antes de começar os ataques, né. Mas já era. Mesmo assim, não pegou o level que eu queria, aí pra você ver. 148 ainda. Logo logo o bicho acaba, ó. Logo logo. Esse eventinho aqui, ó. Vai acabar hoje, ó. Eu fiz ele 1100 pontos, então eu vou pegar a Genicote aqui também. Sobrou 100 pontos ali e deixa pra lá, né. Não vai ter utilidade. É, ó. Até então. A gente fica até aqui, né. Com esse ataque aí. Deixa só... Pra finalizar aqui, ó. Só pegar aqui esses baús aqui do... Lictre Assure. Entendi aqui ontem deu uma boa quantidade boa de gema aqui, né. Assim, deu... Não foi 100 gemas, né. Mas qualquer geminha que você pega aqui já é alguma coisa. Já vai ajudando. Ih, deu uma leve conexão na internet aqui. Aqui é a da Tunexão. Ah, deu gema ali. Eu nem vi a quantidade. Fiquei apertando direto. Bom que a gente já tá quase pulando pra esse baú do... Do Púrpula, né. Púrpula Chesh. Quando eu completar aqui um milhão de pontos, né. A gente já pega... Já pula ali pra outro baú. Fazer aqui o Lig Donation. Nossa, ali já põe meus pontos quase todos. 250. Ó. Vem aqui pedindo 100. Não esquece, mano. Faz essas doações também, ó. Que ajuda demais, ó. Aqui, eu só pego aqui... Fragmento de SSR. Aqui, ó. Tá pedindo moeda de ouro. Não adianta eu pedir moeda de ouro aqui, que eu não sei completar, não, tá. Vai nos fragmentos de SSR, que é melhor. Ou o baú de ouro, se estiver precisando. Mais moeda de ouro aqui, não completa. Vai pedir, vai pedir, vai pedir. E não vai completar. Beleza. Vamos ver aqui. É, eu vou terminando aqui o vídeo, beleza. É. Se der aí, eu gravo mais um gameplay no... Servidor... Servidor 11, beleza. Ou talvez, mais tarde aí, eu faça uma live de Brawl Star. Ou se não, só mais à noite aí. Jogando alguma coisinha aí, talvez no Xbox, beleza. Vou terminando aqui o vídeo. Peço pra deixar o like. Se não for inscrito, se inscreva. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. E valeu. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.